Eu sempre falo nessa discussão, porque muitas vezes me cobram essa coisa do pessoal da esquerda, pessoal da direita, Globo... É, a esquerda e a direita batem na Globo, não tem... É, mas é dessas coisas... Eu entendo... Por que você acha? Porque a direita se incomoda com o produto cultural da Globo. As novelas que protegem contra racismo, que é contra violência doméstica, contra... Tem casal gay... Tem casal gay... É o favor do respeito aos gays. Tudo isso está nas novelas, está retratado nas novelas e é, obviamente, uma escolha da Globo. E a novela é um retrato da sociedade. É da sociedade. Não está inventando isso. Mas, ao mesmo tempo, ela tenta avançar na questão da tolerância ao outro. E a esquerda? É. Já a esquerda se incomoda com o Jornal Nacional, eu diria assim. Ah, é? A cobertura do Jornal Nacional. Mas a parte jornalística? Mas a parte jornalística, da cobertura de por que que ataca mais o PT e não ataca tanto os outros partidos. Porque existe, de fato, os donos da Globo têm uma opinião política. Quer dizer, então, de fato, o jornalismo, em relação a isso, tem, de fato, um viés mais à direita, como nas novelas tem um viés mais à esquerda. Então, agora... Você acha que o jornalismo da Globo tem um viés mais à direita? Sim, isso é indústria. Sempre o agora se sente mais à direita? Não, acho que sempre teve. Sempre teve? Sempre teve. A Globo surge durante a ditadura militar. A Globo tem aquela famosa edição do debate Lula-Color, que foi péssima. Essa edição foi muito prejudicial. E eu acho até que a cobertura em relação a Dilma, para empurrar a Dilma para sair, como a cobertura depois da Lava Jato, foi uma cobertura... E aí vamos falar, assim, estamos falando das coisas grandes, mas assim, eu acho que muitos temas populares não são tão retratados na Globo como deveriam ser. Temas. Muitos interesses, assim, que eu diria mais da pobreza ou dos pobres, não é tão bem explorado na Globo, trabalhado como na Globo. Agora, isso é claro, gente. Todos nós temos uma opinião em relação a isso. Todos nós preferiríamos um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá. Agora, de uma maneira geral, eu acho que a TV Globo é uma das grandes coisas do Brasil. Se você vai lá para fora, imaginar, voltando a ser o marciano e olhar-se de fora... Você lembra do que nos Estados Unidos? Cinema. É. Globo, Brasil, novela. Novela, sabe? Que é uma coisa brilhantemente bem feita. Não há novela mexicana tão bem feita. Ou turca, ou venezuelana, aquele que lá atrás... Produto de exportação. Porque o produto, assim, é tão bom. Quer dizer, eu acho que os nossos reportagens, a nossa cobertura de carnaval, ela é brilhante. Porque ela é local. Não só os desfiles de escola de samba, mas, assim, o que é a nossa alegria, o que é a nossa cultura popular. Sabe, a Fundação Roberto Marinho tem coisas que ela faz que são muito legais em relação... O Criança e Esperança eu acho uma coisa sensacional em relação a ajudar pessoas mais pobres. Tem muita coisa boa. Então, não é porque você não gosta de um pedaço, né? Voltando. Não é porque eu discordo da minha mulher em algumas coisas, que ela não tem coisas sensacionais, entendeu? Então, sei lá, a gente, o Brasil tem uma Embraer. O mundo tem quatro grandes fabricantes de Boeing, de jatos, né? A Boeing, Airbus na Europa, Boeing nos Estados Unidos, Bombardier no Canadá e a Embraer no Brasil. Cara, sabe? São poucos países que tem uma indústria aeronáutica desse nível, entendeu? Tem setores da economia brasileira, o agronegócio da gente é muito bem feito, é muito competente. E até me surpreende que grande parte do agronegócio apoia o Bolsonaro, porque a destruição da Amazônia é a destruição da chuva. É a loucura climática que a gente está vivendo. Essa inundação na Bahia, em Minas, Petrópolis, Angra dos Reis, é a seca aqui em São Paulo uns aninhos atrás, em Rio Grande do Sul outro dia. O que é esse? Descontrole climático para a agricultura é péssimo. E o agronegócio é muito bem feito. Então, enxergar que a proteção da Amazônia é enxergar o agro... É proteger o agronegócio, eu acho que é uma coisa meio óbvia. Enfim, então, essas coisas que a gente faz bem, a Globo é uma delas, entendeu? Então, o fato da gente não gostar daqui ou dali... Mas você gosta de tudo da Record? Você gosta de tudo da Bandeirã? Você gosta de tudo do SBT? Claro que provavelmente não, né? E nem é para gostar, né? E nem é para gostar. Eu acho que não são televisões que chegaram a fazer coisas tão boas quanto a Globo. Muito menos tão consistentemente. Pode ter tido até em momentos que tenham tido ali, mandaram bem, mas assim, ao longo de tanto tempo, a Globo realmente é uma coisa que me dá orgulho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.